O ENFN apresenta Ponto e Contraponto O debate de ideias gerando reflexão crítica e cidadania Olá, eu sou Paulino Júnior, bom dia comigo no controle dos equipamentos de áudio Ademir Francisco de Souza Também comigo Juliana Dias, ela é estagiária do curso de comunicação e multimeios da UEM Estagiária aqui na UEM-FM e que faz a transmissão pelo Facebook E nós temos o prazer de receber a professora Cássia Virgínia Coelho de Souza E o professor Bernard Fuchs, ambos do departamento de música da UEM E o tema para debate nesta edição do programa não poderia ser outro então, né? Música Cássia Virgínia Coelho de Souza é graduada em música Bacharelado com habilitação em piano pela Academia de Música Lorenzo Fernandes Mestre em Música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul E doutora em Música pela Universidade Federal da Bahia Atualmente é professora aqui na Universidade Estadual de Maringá E também foi professora na Universidade Federal do Mato Grosso, onde se aposentou Ela tem experiência na área de artes, com ênfase em música E vem atuando na educação musical, no ensino de música, na formação de professores e cultura Bernard Fuchs é graduado pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná Especialista e mestre em Música pela Faculdade de Música Carlos Gomes de São Paulo Ele presidiu a comissão de criação e implantação do curso de graduação em música aqui na UEM Isso no ano 2001 É professor assistente no curso de graduação em música da UEM Atualmente coordena o projeto Semeando Música Aprovado no edital da Universidade Sem Fronteiras Da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior do Paraná E que atende as cidades de Ângulo, Flórida e Guaraçu Com oficinas de música instrumental Coordena o projeto da Orquestra de Flautas da UEM desde o ano 2010 Realizando concertos e apresentações para divulgação da flauta transversal na região E no ano de 2014, criou o Harmon Flute Exemble Formado pelo Quarteto de Flautas Doces e Alaúdes Que desenvolve repertório histórico e contemporâneo para esta formação Professora Cássia, obrigado por estar mais uma vez aqui conosco Para nós conversarmos aí hoje sobre esse tema, música Bom dia Bom dia Eu que agradeço o convite É um prazer estar aqui Foi muito boa A outra convivência Outro contraponto Espero que este aqui também esteja Só peço de vez em quando desculpa Que eu estou um pouco gripada Às vezes em quando sai um pigarrinho, uma tosse Peço desculpas a vocês Imagina, sem nenhum problema Professor Bernard, também obrigado Pela gentileza de aceitar o convite Para conversarmos hoje sobre música aqui no programa Bom dia a todos É um tema que nos atrai Nós somos músicos profissionais A gente recebeu um impacto da música na nossa vida Estamos aqui para compartilhar a nossa experiência Você já imaginou como seria o mundo sem música alguma? Mas ainda assim haveria os sons da natureza Das coisas que se faz E somente alguém que perdera totalmente a capacidade auditiva Saberia a exata importância da música para si Nós podemos afirmar que a música é algo além de um código Que possibilita a composição, leitura de partituras E tiragem de sons de instrumentos O que é a música? Para que ela serve? E o que ela provoca? Então música é o tema em debate nesta edição do programa E nós temos o prazer de receber os professores Bernard Fuchs do departamento E também da escola de música da UEM Cássia Virgínia Coelho de Souza Do departamento de música Nós vamos começar então com a professora Cássia Começando pelas damas Professora, qual seria então um conceito Apropriado ou se seria um conceito mais apropriado para a música? Essa pergunta é muito difícil Você começou fazendo uma prova com a gente aqui Mas eu vou tentar falar o que eu acho Música para mim é tudo É a minha vida Eu nasci em um ambiente de músicos Família de músicos E convivi com o apoio dos meus pais Para estudar música E desde os seis anos eu estudo música E quando eu cheguei no antigo científico Que hoje eu ensino médio Eu já tinha a certeza que eu ia fazer música Como profissão e avisei minha família Naquela época era muito difícil ser um profissional da música Nossa, tem certeza? Tenho Eu quero fazer música Eu vou para o Rio Vou para o Rio de Janeiro fazer música Porque onde eu morava não tinha o curso de bacharelado E eu vou E eu passei os anos todos do científico Me preparando para o vestibular Então para mim não tem Não tem uma situação assim que não tenha música Minha vida é muito musical Tanto aqui na profissão Que a gente trata a música Com um significado Como na vida pessoal Onde você tem a fruição musical Como qualquer outra pessoa E às vezes eu perco até vontade de comer Vontade de dormir Porque eu estou na música Isso é muito comum Há momentos também que não quero saber de música Que quero estar comigo mesmo Então eu estou falando de mim Da minha vida Porque eu acho que isso deve acontecer com muita gente Né? Mas E aí? Para mim Música é tudo Faz parte da minha vida Assim como as minhas necessidades básicas Mas para muita gente não é assim E essas pessoas fluem música da mesma forma Então o conceito de música É muito discutido na filosofia da música Mas de um modo geral Assim Falando assim Só para Nesse bate-papo aqui A gente tem que chamar atenção De alguns aspectos Do fazer musical É uma atividade Exclusivamente humana Para começar Né? Então há animais Motores Mecanismos quais sejam Não fazem música Não criam música Justamente por causa dessa palavra Criar Né? Então música é sempre Um ato de criação E por estar dentro da grande área de arte A área de arte como um todo É uma área Que é muito voltada Não é só ela Mas ela é especificamente Voltada para a criação humana Através de diferentes linguagens Então a música É um ato de criação Humano E isso não quer dizer Que passarinhos Que máquinas Né? Que objetos Não façam sons interessantes Né? Houve Desde o Renascimento O Bernard vai poder falar Mais sobre o Renascimento Barroco Ele é mais especialista Do que eu nessa área Mas desde o Renascimento Que a música dos pássaros Já chamava a atenção Dos compositores Né? E já estavam nas músicas E não tinham sistemas de gravação Naquela época E nem dava para carregar O passarinho para cantar Então era um ato de criação Né? E uma representação sonora Dos pássaros Isso então Desde muitos séculos atrás Encanta o ser humano O canto dos pássaros O som do mar Né? O som de determinadas máquinas Né? De determinados objetos Produzindo o som Então é realmente É um encantamento sonoro E existe um autor Murray Schaefer O canadense Que ele faz um trabalho De escuta musical E de ecologia sonora Justamente Para a gente Ouvir os sons do mundo E não só aqueles sons Destinados Por uma Por uma Cultura europeia De serem chamados De sons musicais Portanto A gente tem aí Uma ampla Situação de objetos sonoros No mundo Mas a gente Precisa de um homem Num ser humano Para fazer música Professor Bernardo O mesmo conceito Há uma Complementação Uma divergência aí? É muito boa A fala Da professora Cássia A minha área É da performance Que é a execução Instrumental Então Ela falou muito bem Que Essa questão da arte Imitar a vida Não é um conceito Que eu gosto Então quer dizer Nós imitamos Muitas vezes Nos instrumentos Ou som da voz humana O homem Ele Digamos Ele se expressa Falando Mas também Se expressa Cantando Não é? Eu Eu entendo a música Como movimento Não é? Então a música Não é algo estático Quando nós Realizamos música Nós estamos Nos movimentando Na renascença Não havia Esse desvínculo Com 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 a parte Cantada E também Digamos Da música instrumental Como temos hoje Era Era muito Vinculada A parte dançada Então Os músicos Tocavam E as pessoas Se movimentavam Dançando Não é? Então Então Esse conceito Assim Falando Do ponto de vista Pessoal Eu Eu também Tive minhas Primeiras experiências Em casa Assim Família de alemães Não é? E Naquela época Eu lembro Não havia televisão Não havia Outros tipos De entretenimento Chegava Final de semana Eu lembro Do meu pai Sentado Em volta Do piano E os meus irmãos Um com violão Outro com violino Alguns cantando E eu Eu recebi Esse impacto Falei assim Nossa Isso é uma festa Eu vou ficar fora Dessa Dessa realização musical Então Assim Já como criança Eu me Identifiquei muito Com Com essa propriedade Que a música tem Porque ela É um universo A música Ela é deslumbrante Porque ela abre Assim A gente Vislumbra coisas Que se você Talvez em outras áreas Você não tem isso Tão claro Então nós temos Na música Cada instrumento É um universo Nós temos um Repertório gigantesco De todas as épocas Dedicado para aqueles instrumentos A voz humana Ela é um encanto Quando Ela é muito Quer dizer Quando ela é Ela Assim Ocorre em eventos Em recitais Em concertos Não é De uma certa forma Os instrumentos Se inspiram na voz humana Que é o mais perfeito Dos instrumentos Não é Então Então pense Assim Conhecer um pouco De cada instrumento É conhecer um pouco De cada universo Que aquele instrumento Representa E nos remete Aquela Sua pergunta inicial O que que o homem É sem a música O que que é você Passar um dia Sem música É muito triste É melancólico Para quem é da área Então nós Gostamos de música Nós gostamos de fazer música E de ouvir música Professora Cássia É comum a associação Entre música e festas Cerimônias E outros eventos Mas o que a música pode Para além da diversão E o entretenimento Então eu Falei um pouco Sobre a atividade humana E por ser atividade humana Ela exerce diferentes funções Na vida das pessoas Dependendo do meio social E cultural Que as pessoas vivem Ela exerce diferentes funções Então a música Não é só mais diversão Mas ela Na nossa sociedade brasileira Atual Ela está realmente Na linha de ponta Da diversão Do nosso povo Faz parte da nossa cultura Não se concebe Ter um ato De diversão Qualquer que seja Que não tenha música Mas é em outros povos Em outras culturas E mesmo aqui no Brasil Há funções diferentes Para a música Religiosas Trabalho Rituais Que não necessariamente Religiosos Mas muitos Religiosos A obediência Disciplina A música É bastante disciplinadora E isso Se a gente olhar Na história Da educação musical No Brasil A gente vai encontrar Esse ato disciplinador Na escola Em alguns períodos Em alguns períodos Sobretudo Autoritários Então a gente tem Várias funções Para a música Realmente ela não é Só diversão E vai depender Do meio cultural Que as pessoas Assumem aquela função Para a música Uma mesma música Ela pode servir Para um comercial De sabonete De roupa De qualquer coisa E ela pode ir Para uma sala de concertos Para pura fruição Então ela assume Papéis diferentes Tem impacto Nas pessoas Tem impacto Diferentes Nas pessoas Com certeza Professor Bernardo O senhor falou também A respeito Que foi impactado Pela música Desde a infância Assim como a professora Cássia O que o senhor pensa A respeito disso Qual o potencial Da música Para além De cerimônias De eventos De diversão Então Muitas coisas Vêm na mente Eu lembro A gente lida Na parte do ensino E eu lembro Uma experiência Muito interessante De um aluno Que não era Nada disciplinado Essa parte Que a Cássia Aqui está falando Ele vinha Com o sapato Desamarrado Ele não se comportava Em sala E eu Assim pensei Como eu vou lidar Com esse aluno Não, eu vou fazer O meu trabalho Aqui de professor De instrumento E vou lidar com ele E aí eu tive Uma surpresa Muito grande Porque para realizar A atividade da música Ele teve que se alinhar Não precisou Eu falar Isto ou aquilo Não é Mas É isso que a música faz Ela exige Que você Se organize Interiormente Para que você Possa realizá-la Então Muitas Assim Muitos Professores Muitos Inclusive Povos Já entenderam Isso Que A partir do momento Que você ensina Música Para todas as pessoas Essas pessoas Elas De uma ou de outra Forma Precisam se organizar Interiormente Para dar conta Dessa atividade Então Isso se reflete Em outras coisas Que a pessoa Realiza Então Gente que tem Dificuldade de concentração Por exemplo Não é Eles Realizando a música Ele precisa se concentrar Naquilo É uma atividade Muito lógica A gente tem início Meio e fim Não é Então Hoje Muito é estanque Uma ideia Aqui e uma ali A música exige Que você Tem uma introdução Um desenvolvimento E uma finalização Em linhas gerais Todas são Digamos É um princípio geral Que Assim Existe na música A gente tem Uma dificuldade Ainda Eu fazia uma brincadeira Com meus alunos Agora não é Mais assim Mas uns anos atrás A casta deve lembrar Nós tínhamos Um pequeno dicionário De música No Brasil Zahar De capa verde Não é Era o que Existia em língua portuguesa Não é E E assim Tinha essa questão Mas por que Que essa parte Intelectual Não está tão Desenvolvida No Brasil Não é Então Eu adquiri Na época Da pós-graduação Uma enciclopédia De música Que é o Tenil Grove Tem 20 volumes Com letra de bíblia Não é É a edição inglesa É a enciclopédia Mais importante E os termos musicais Estão Os compositores Mas eles estão Os termos musicais São elaborados Por professores De universidades Por músicos Atuantes Que são referência Então assim É uma importância Gigante Que determinados países Demandam para a música Nós recebemos Uma influência positiva Disso Nas nossas Graduações E nas pós-graduações Então é uma coisa Que está chegando Também para a comunidade Em geral A partir do momento Que nós desenvolvemos A capacidade De aprofundar Os temas Relacionados A música Perfeito Nós vamos fazer Um intervalo musical E a música Que nós vamos Ouvir Foi indicada Pelo professor Bernard C. Hans No Debussy E eu gostaria Que o professor Então falasse Um pouquinho Dessa música Porque foi indicada Por ele Que tem uma ligação Com a mitologia grega Para o ouvinte E nós também Entendemos um pouco Mais daquilo Que nós vamos ouvir Professor É Tem a ver Com a história Da flauta Na mitologia grega Não vou contar a história Vou deixar Como tarefa De curiosidade Que hoje É muito fácil Acessar na internet Não é Mas como surgiu O som da flauta O que aconteceu Com o nosso instrumento Eu tenho algumas flautas Aqui À medida que A exigência musical Ia aumentando A flauta Ela foi perdendo A vez Assim Ela foi caindo Desuso Porque ela não conseguia Mais acompanhar As exigências técnicas Não é Mas aí Um alemão Teobald Böhm Desenvolveu A flauta moderna O pessoal do Face Pode dar uma olhada Não é E os alemães Estavam habituados Com o som da flauta De madeira Não gostaram Dessa flauta Mas os franceses Se encantaram Foi Amor à Primeira Vista E essa música Que eu escolhi Si Hans Do Debussy Era inicialmente Uma música Incidental Ela O flautista Ficava atrás Da cortina Mas a música Mexeu tanto Com o público Que pediram Para o flautista Tocar pelo menos Na frente da cortina E entrou Para o repertório Da flauta Então é uma peça Curta E a história É belíssima Dá para acessar A lenda grega E pegar detalhes Do surgimento Da flauta Estamos debatendo Na UEM FM Música Conosco os professores Do departamento De música da UEM Cássia Virginia Coelho de Souza E Bernard Fuchs Agora o intervalo musical Então vamos ouvir Si Hans Música 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 Você está ouvindo Ponto e Contraponto O debate de ideias Gerando reflexão Crítica E cidadania O tema em debate É música Nós recebemos Bernard Fuchs E Cássia Virginia Coelho de Souza Professores Aqui da UEM Professor Bernard Há autores Que classificam a música Como a linguagem universal Por exemplo O Henry Langfellow Que teria dito A música é a linguagem universal Da humanidade No entanto Langfellow Era poeta e escritor Mas não músico Então que linguagem É a música É uma pergunta difícil Ao vivo assim No ar aqui Não é? Mas tem algumas características Que a gente pode pontuar aqui Uma delas É que Nós falamos português Se a gente precisa Falar inglês Nós temos que aprender o inglês Ou alemão Ou outras línguas Da mesma forma A estrutura Da escrita musical Ela se desenvolveu E ela é comum A todas as nações Então quem aprende A linguagem musical Ele não precisa Num outro país Aprender de forma diferente Não é? Então É conhecida a história De um De um músico Que faz turnê Ele se apresenta No mundo todo E como funciona Que ele chega No outro país O pessoal também Toca o mesmo repertório Que ele está habituado Acontece muito Com solistas Não é? É É Porque essa Escrita da música Não é? Ela Ela é universal Então Todo mundo que aprende Tem Esse acesso É Numa certa forma A humanidade Ela almeja Uma linguagem Que todos os seres humanos Do planeta Falem Não é? A questão é que A A escrita da música Ela não é falada Você tem Com exceção do canto Mas no caso dos instrumentos Você não tem como Interpretar exatamente Aquela linguagem E transformar em palavras Não é? Então existe Essa dificuldade Agora É Pensando na Comunicação humana Nós nos expressamos Por meio Da Execução Interpretação musical Então Da mesma forma Como É diferente você Apenas ler um texto Ou uma poesia De você Interpretar E declamar Não é? É isso que Um performer Um músico Ele vai realizar Ele vai estudar Aquele repertório A fundo Não é? Se tem mais vozes Não é? Isso a gente vê No surgimento Da linguagem musical A medida que As vozes Foram sendo acrescentadas Hoje a gente tem Com facilidade Um coral A quatro vozes Os grupos Instrumentais Também Isso pra nós Representa A dimensão Da música Então é como Um desenhista Que desenhava Num plano só E agora Tem em profundidade A gente tem Também nas fotografias Isso cada vez mais Que você consegue ver A profundidade O que acontece Com quem estuda A música Você vê além Você vê outras vozes Você ouve o que O baixo contínuo Tá fazendo O que que Digamos O grupo todo Está fazendo Então De uma certa forma Aprecia mais a música E compreende mais a música Quem estuda a música Porque daí Ele está Digamos Preparado Pra aquele Digamos Assim Tudo que está envolvido Com o fazer musical Não é? Professora Cássia Sobre essa questão É Essa questão É É complexa também Tal como a primeira Pergunta sua Sobre o que é música Eu tenho aí Um Uma situação Bastante complexa Que não dá pra gente Em poucos minutos Estar Esclarecendo Debatendo Mas assim De um modo geral Já foi falado Em outra época A área de educação musical Da aqui Da UEM Não considera a música Como uma linguagem universal Isso É meio Impactante Mas Eu vou tentar explicar A música Ela é Ela é Ambígua Então ao mesmo tempo Que ela é Uma situação Onde as pessoas Param pra pensar Até foi O Objeto Que A ênfase Que o Bernard deu Param pra pensar Eu quero esse som Eu quero fazer isso E vou Construir desse jeito E As pessoas que ouvem Gostam daquele jeito Quer dizer Ao mesmo tempo Que ela tem essa Essa trajetória De Que alguns autores Chamam de arte Desinteressada Quer dizer É uma arte Que é feita Pelo pensamento Pela sensação Pelo movimento Que as pessoas Sentem na música Então é Uma 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 forma De expressão Né Então ao mesmo tempo Que ela é expressão Ao mesmo tempo Ela é extremamente Determinada Pela cultura Então nesse sentido Da cultura É que nós afirmamos Que ela não é universal Porque as culturas No mundo inteiro São muito diferentes Então nós não conseguimos Compreender As músicas Do mundo todo Não é possível A gente dominar Músicas do mundo todo Então nesse sentido E as culturas Atribuem significados Aquelas funções E os significados Individuais Das pessoas Dentro de um contexto Cultural Também São muito determinados Pelas suas preferências Essas preferências São determinadas Pela cultura Então é muito complexo A gente dizer Que a linguagem É universal Existe sim Uma globalização Da música De tradição europeia Desde a Grécia Antiga Né E ela é conhecida No mundo inteiro E o mundo inteiro Consegue entendê-la E nesse sentido Ela é realmente Predominante Mas as culturas As minorias Também tem músicas Extremamente Complexas Eruditas E não são todas As culturas Que aceitam Ou que compreendem E que atribuem Significado Às vezes O significado É interessante E aí Há A motivação Para as pessoas Aprenderem Ouvirem aquela música E irem atrás De gravações Sim Porque aquela música Atingiu A pessoa Mas isso É o caso Da pessoa Que está aberta Para o diferente Então a questão Do diferente É uma situação Muito importante Para a gente pensar Que a música É uma das Marcas Mais importantes Das diferenças Se fala Tanto em diferenças No mundo Mas a música Também É uma das diferenças E aí Vem a questão Da ambiguidade Também Que ela É extremamente Pacificadora Justamente Porque ela Chega Nessas diferenças E ela Pode ser Um elemento De paz De pessoas Completamente Diferentes Que numa situação De não Tolerância Não se aceitariam Mas que Através da música Elas conseguem Conviver Ou terem Um tipo De diálogo Agora Realmente A música É uma linguagem Mas ela não consegue Ter como Na linguagem verbal Sentidos Significados Tão Semânticos Tão Determinados E é isso Que faz O embelezamento Da arte Ok A professora Cássia Dá uma abordagem Muito mais ampla Do que A execução Pelo músico De uma peça Que está colocada Professor Bernard E aí nesse sentido Eu perguntaria também Mais uma questão Aqui dentro do tema Que Como Como o senhor avalia A música Como algo Automaticamente Educativo Pela audição Ou seja Quem ouve música Ele é educado Pelo fato De ouvir música E dependendo Do tipo de música Ele pode ter Variadas Formas educativas Ou de se educar Tem uma Tem uma questão ali Que é como Nós ouvimos A música Não é Então Pensando Eu Você A professora Cássia E também Quem está nos ouvindo Nós temos um Timbre vocal Quem Quem desenvolve A audição Uma das Questões ali É que você Reconhece com mais Facilidades Timbres Diferentes Então como Tem pessoas Que imitam Por exemplo Ex-presidente Lula Você vê Nas redes sociais É muito Parecido Mas quem Tem o ouvido Mais refinado Não é Ele Ele vai conseguir Falar se é Auto Quer dizer Pela própria gravação Não é Ele vai dizer Não é A própria pessoa Não é Quem De uma certa forma O músico A gente sofre Com a sociedade Atual A gente sofre Bastante Não é Porque A música Faz a gente Parar Não é Então É como Quando a gente Assiste Um Determinado Programa E você Quer se Concentrar Naquilo Então Os nossos Ouvidos Eles ficam Atentos A tudo Que acontece Naquele Momento Não é Então Sons Muito Altos Não é As vezes Você está No trânsito Passa Alguém Com som Naquela Altura Fala assim Mas Dá para Ouvir Algum detalhe Se o volume É tão alto Assim E E nos Ambientes Também Que a gente Frequenta Hoje Sempre tem Uma caixa De som Um som Muito Volumoso Não é Então Isso Não Exatamente Estimula A sensibilidade Das pessoas Então Falando Especificamente Para todos Que estão Ouvindo Não é Pensa Quando você Aprende Um idioma Diferente Não é Eu fiz Um curso De inglês Aqui Paraná Fala Inglês E fui Como você diz Eu era desafiado Uma única vez Você ouve Você já tem que Fazer a questão Em seguida Então A percepção Musical Ela nos Remete É uma outra Língua Uma voz Feminina Falando E você tem Que se Antenar Com aquilo Que está Acontecendo Não é Então Então Isso Quem aprende Quem é educado Na Assim Nesse Nesse lado Da percepção Ele tem Uma certa vantagem Sobre as demais Pessoas Porque Você Vai Vai assim Apreciar E vai organizar A sua audição Não é Então Isso pode ser No campo Educacional Tem municípios Que implantaram Exatamente Cursos de percepção Para Para as crianças Para a população E Daí No lado da memória Você vai Lembrar Determinado Conteúdo Porque Determinado Professor Ele Tem um timbre Que você gravou Não é Então a gente Vai A nossa mente É muito Muito ágil Para isso E a gente Consegue Armazenar Essas diferenciações Então Quanto mais Você estuda Mais você Aprende A fazer Essas diferenciações E pode A aplicar em tudo Na sua vida Professora Cássia Sobre essa questão Como a senhora Avalia A música Sendo algo Automaticamente Educativo Pela audição Por aquilo que a pessoa Ouve Ela busca Sim Sim Se a gente Considerar Que a educação É a apreensão De Valores De De procedimentos De modos De pensar Então com certeza A música Simplesmente Se educa Pela audição E prova disso Completando o que foi falado Na pergunta anterior As culturas Nem todas Nem todas são letradas Nem todas trabalham Com grafia E elas Passam de geração Para geração Os seus conhecimentos Então Há sim A audição Influenciando bastante Nas maneiras De sentir Ouvir E fazer música Agora Simplesmente Ouvir Não Não Representa Nada Tem até aquele ditado Popular Entrou por um ouvido Saiu pelo outro Então Ouvir Não significa nada Significa que ele tem Na sua anatomia Tudo funcionando Mas Ouvir E Aprender O que a cultura Está passando Para ele Aí então Vai 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 depender De alguns fatores De como essa cultura Está sendo Transmitida E como ele está Aprendendo Como ele está Aberto Para essa Aprendizagem Mas existe Sim E infelizmente Ou felizmente Para muitas correntes Infelizmente Para outras correntes Tudo bem Faz parte Do momento atual A mídia É uma Grande educadora As pessoas Ouvem E aprendem Dentro dessa sistemática De assimilar Um tipo de cultura Que está sendo Construído Através dos meios De comunicação De massa Então Há Esse tipo De 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 educação Musical Sim O que significaria Professora Ouvir E ter a percepção Do que aquele som Do que aquela melodia Aquela harmonia Está provocando Em si Seria refletir Sobre os sentimentos Os pensamentos Que a partir da audição A pessoa está obtendo Não Não precisa refletir Não precisa Ver o intelectual Simplesmente As pessoas sentem Todo ser humano Sente Em menor Em menor ou maior Grau Há Uma sensibilidade Para o que se ouve E Aí eu vou afirmar Que Eu entendo Como Schaefer Como Kodaly Como Algumas Alguns autores Da nossa área Que infelizmente Os nossos ouvidos Não tem pálpebras Porque Quando a gente não quer ver A gente fecha os olhos Virar o rosto Mas ouvir é complicado A gente Mesmo com protetor É complicado Então Aí Nesse sentido É A audição Ela é muito visceral Ela entra pelo corpo Tanto é visceral Que nós temos Alguns educadores musicais Que se dedicam A um ensino de música Para surdos Isso quer dizer Que não se ouve Só pelos ouvidos Se ouve pelo corpo todo Então não é uma questão Só de De reflexão Né Exato Então é uma questão De sentir Né Principalmente E se E para sentir Não precisa estudar É sentir mesmo Ok Nós vamos fazer Mais um intervalo musical Nós recebemos aqui Na UEM FM No estúdio da rádio O professor Bernard Fuchs E a professora Cássia Virginia Coelho de Souza Professores aqui da UEM Que estão Debatendo sobre o tema Música E a música Sugerida pela professora Cássia É Colors Café De Serge Gainsbourg 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 Com Avalie Né É Professora comenta um pouquinho Sobre a música escolhida Olha eu não sei muito A história dessa música Mas ela não tem muita É Reflexão para ser feita É uma música Popular Né Francesa É Da década de 60 E ela foi originalmente Feita para o jazz Né Então É Mas ela tem elementos Que eu gosto muito Que é o elemento negro Né A própria Avalie É uma negra Né Uma negra francesa Então eu acho que É Essa situação Já da França Já na década de 60 Mostrando esse multiculturalismo Que hoje está Muito em debate Né O café Se refere a cor da pele Da moça É uma letra romântica Né E ele gosta muito Da cor de café Da pele dela Vamos ouvir então Colores Café Avalie J'aime ta couleur café Tes cheveux café Ta gorge café J'aime quand pour moi tu danses Alors j'entends murmurer Toutes tes bras soleil Jolis bras soleil A tes pieds Il se balance Couleur Café Que j'aime ta couleur Café Couleur Café Que j'aime ta couleur Café C'est quand même fou l'effet L'effet que ça fait De te voir rouler Ainsi tes yeux et tes hanches Si tu fais comme le café Rien qu'à m'énerver Rien qu'à m'exciter Ce soir la nuit sera blanche Couleur Couleur Au café Que j'aime ta couleur Café Couleur Au café Que j'aime ta couleur Café L'amour sans philosopher C'est comme le café C'est comme le café Très vite passé Mais que veux-tu que j'y fasse On en a marre d'un café C'est terminé Pour tout oublier On attend que ça se tasse Couleur Au café Que j'aime ta couleur Café Couleur Au café Que j'aime ta couleur Café Couleur Au café Que j'aime ta couleur Que j'aime ta couleur Que j'aime ta couleur Café Você está ouvindo Ponto e Contraponto O debate de ideias gerando reflexão crítica e cidadania Música Música é o tema em debate Conosco os professores da UEM Cássia Virgínia Coelho de Souza Do Departamento de Música E Bernard Fuchs Do Departamento E da Escola de Música da UEM Professora Cássia Qual a sua análise Sobre a importância De se ter a disciplina música No ensino infantil E fundamental No Brasil Bom Como eu Tentei deixar aqui claro Que música Tem um conceito difícil Que nós acreditamos Que música não é uma linguagem universal Mas é uma linguagem Humana De criação De fluição De expressão Humana E eu falei de vários Várias funções E não falei de todas Há estudos sobre essas funções da música E também falei Da questão De se aprender Ouvindo Na cultura Então Eu estou aqui Retomando isso Para a gente entender A importância De uma educação musical Já que Existe Essa Relação direta Com o homem Através dos sons Do mundo Não só Não só os sons Tidos Como sons De alturas Musicais Mas qualquer tipo De som Né Eu posso tirar E há muitos músicos Que já provaram isso Que eu posso tirar a música É Desta Deste copo Hermeto Hermeto E vários outros Muito antes do Hermeto E muito depois Também Que fazem música Com qualquer Meio Com qualquer instrumento Quer dizer Se expressam musicalmente Com qualquer Objeto Que produza som E inclusive Os sons Dos pássaros Se forem gravados Ou reproduzidos De alguma forma Então A importância Da educação Musical Está nessa Propriedade Humana De que todos Podem aprender Todos ouvem Ou se não ouvem Por uma dificuldade Física Biológica Vão poder aprender Porque todos podem Todos nascem Com uma predisposição Para aceitar E entender E fazer música Então a educação musical É importantíssima E essas funções Todas Que a música tem Ela assume Ela fortalece A escola Porque a escola É o lugar Onde todas as pessoas Vão para sua Formação geral Então Música na escola Não é para formar Músicos Formar músicos Se houver Algum Que queira Realmente Seguir A área de música E tomar aquilo Como sua profissão Ser um músico Ele vai Com certeza Correr atrás E os professores Vão Dar a maior Força E mostrar Ele o caminho Para seguir Esse caminho De músico Na vida dele Mas de um modo geral As pessoas Não querem ser músicos E ótimo Que não sejam Mesmo músicos Assim como as pessoas Não querem ser Geógrafos Não querem ser Matemáticos Ou linguistas E estudam Essas áreas Na escola Então escola É o lugar Para um conhecimento Geral Para ampliar Os horizontes E fazer Uma formação Básica De cidadania E a música Está implícita Nessa cidadania Então conhecer Música Vai fazer Com que as pessoas Tenham uma forma De comportamento Diferente O Bernard Falou da questão De mudar As pessoas Disciplinar As pessoas De sentir Diferente Ampliar A sua audição Conhecer Músicas De outras culturas Aceitar Mais E aí vem Aquela Aquela situação Que eu falei De ser pacificadora Porque aceitar A música Do outro Então Não existe Lugar melhor Do que a escola De educação básica E aí não é só Educação infantil Ensino fundamental Mas também Ensino médio Para que a música Esteja presente Na formação geral Das pessoas E que elas Se não forem Ser músicos Pelo menos Tenham Crítica Tenham Reflexão Auditiva Saibam ouvir Os sons do mundo Não só os sons Da música Mas os sons do mundo E perceber O quão Determinadas Coisas São malignas Para a saúde Coletiva Das pessoas Por causa De abusos Sonoros E as pessoas Não dão valor Para a saúde Coletiva Auditiva E perceptual Porque o som Agride As pessoas E chega A pontos De enlouquecimento Mesmo Então Se a pessoa Não for Ser músico Pelo menos Que ela tenha Uma formação Geral E que ela Seja um cidadão Diferente Com um pensamento Diferente Porque música É uma forma De pensamento Professor Bernardo Concorda Discorda Acrescenta Não Muito boa Explanação A Cássia É especialidade Nessa área Não é Eu estava aqui Lembrando Foi falado Do projeto Semeando Música Que é um nome Sugestivo Não é E Lembrando Da minha graduação Onde eu tive aula Com um antropólogo Não é E ele fez um questionamento Que me acompanhou Já há 30 anos Da profissão Não é A pergunta Foi o seguinte Mas Um músico Na verdade O que ele faz Na sociedade Quer dizer Qual O que você desempenha Então ele perguntou Vocês são Instrumentistas O que que Como vocês vão Interagir com as outras Pessoas na sociedade Tudo Não é Nós explicamos Lá a nossa atividade E ele falou assim Olha Eu tenho pena De vocês Músicos Você tem pena Da gente Por que Porque a sociedade Ela não é assim Como não é assim É porque Eu quando preparo Um repertório Uma peça musical O que que eu quero Para as outras Pessoas Eu quero fazer o bem Para as outras Pessoas Não é verdade Não é Mas na sociedade Competitiva Quem Tem uma profissão Que quer o bem Dos outros A gente também Tem essas profissões Mas assim Então Nítido Que você quer Agradar os outros Você quer Isso é muito Visível na música Não é Então Num país Tão violento Que a gente tem Não é Nós já Temos assim Na parte social Alguns programas De muito sucesso Não é Como na Venezuela Na Colômbia Onde Foram abertas As escolas de música Em Assim Na Periferia Com a seguinte proposta Troque a sua arma Por um instrumento musical Aprenda a fazer o bem Para o seu Digamos O seu familiar Para o seu vizinho Para as pessoas Que você convive Porque A gente não tem Tantos relatos De músicos Violentos Não significa Que um músico Não possa ser violento Mas ele está Se educando Para Ter uma boa Relação Com as outras pessoas Porque senão Você não pode Fazer a música De boa qualidade Não é Então Então Qual foi mesmo a pergunta Agora eu falei Do projeto social É sobre a importância Da disciplina de música Para a educação Para o ensino Uma coisa aqui Que Assim também Me chamou Muito a atenção Que foi do Hoje falecido Padre Penalva Ele disse que O grande compositor Johann Sebastian Bach Ele estava Num dilema Se ele atuaria Na escola pública Ou na escola Privada Na Alemanha Lá em 1700 E alguma coisa Não é E ele optou Em atuar Na escola pública Que ao invés De quatro Eles tinham Cinco horas De música Por semana Não é A gente ainda No Brasil Discute se O pessoal Deve ter Uma hora De música Por semana Mas se Lá em 1700 Na Alemanha Eles já tinham Quatro Ou cinco Horas Não é Como é educada Aquela sociedade Com muito mais sensibilidade Com muito mais respeito Ao próximo Disciplina Para seguir as normas Então Esse país violento Que a gente vive hoje E nós somos bombardeados Pelos meios de comunicação Será que não está faltando A música Na vida dessas pessoas Que começam a agredir Os outros Que começam A começar A cometer Tantas atrocidades Professora Cássia Então a forma Como o músico Vê e compreende As coisas Em geral Parece ser diferente Das demais pessoas Isso é um fato Não é Se é um fato Haveria uma explicação Para isso? Isso vai depender De como as pessoas Vêem o músico E que músico Que ela está Ela está Observando Na minha Na minha Observação Não existe diferença A não ser Essa diferença Que eu acabei de dizer Que é de uma pessoa Educada musicalmente Né? Mas isso não E portanto Ela pensa Musicalmente E pensando musicalmente Ela pensa De uma forma Mais ampla E a música Com certeza Se for uma boa Educação musical Terá Um tipo De resultado Benéfico Mas em termos De pensar O pensamento Do músico Tirando Esse detalhe Da educação musical Ele é Uma pessoa Normal Que tem os mesmos Sentidos Os mesmos Sentimentos Os mesmos Bloqueios Que qualquer pessoa O que o diferencia É essa educação Musical Teria mais sensibilidade Que o orienta Para a sensibilidade E para as formas De pensar Não é só A sensibilidade Para formas De conhecer o mundo Uma pessoa Que tem uma Boa educação musical Ela conhece o mundo De uma forma Bem diferente Professor Bernardo Você concorda? Discorda? Complementa? Então Eu lembro De um tempo atrás Que músico Nem era ouvido Não é? Nós tínhamos aqui Maringá Associação Maringaense De Arte Que a presidência Sempre era dos médicos Porque o médico Na sociedade Ele tem Naturalmente Ele é ouvido Não Se um músico fala Isso De repente Não é tão importante Só que hoje Está aparecendo Essa questão Dos músicos Se expressarem Também verbalmente Não é? E Eu posso falar Assim da minha área Que eu vou puxando Para o meu lado Porque eu domino Um pouco mais Mas eu fiz um trabalho Aqui com o banco Cicobi E eles queriam Que a gente desse Um exemplo De cooperativismo Não é? E aí Eu fui Pego um pouco De surpresa Aí eu falei Assim Olha Uma orquestra É um exemplo De cooperativismo Todos tem que colaborar Para uma finalidade Que está colocada lá Então Não significa que Todos os músicos Vão pensar dessa forma Mas se você Coloca um músico Na liderança Das coisas Em maior ou menor grau As coisas Deveriam estar se encaixando Porque Ninguém poderia Estar fazendo mais Do que aquela função Que ele está Que lhe foi atribuída Não é? Então Quem discute isso Bastante Na nossa área São os regentes Os maestros Que conduzem Digamos grupos menores Também grupos maiores A educação musical Também discute Bastante Não é? Porque quem estuda Música Ele lidera Os outros De uma ou de outra forma Não é? Então tem aparecido Essa liderança Para os músicos Porque Os políticos Estão em descrédito Em grande parte Não é? Os economistas Também não resolvem Todos os nossos problemas Então a sociedade Assim Do século XXI Uma vez que você tem Quer dizer A tecnologia O que ela proporciona? Que muitas coisas Você não vai fazer mais De forma braçal Então há um espaço Na vida das pessoas Para desenvolver Outras atividades E a música Ela entra Porque ela pode ser feita Em qualquer idade Quer dizer Desde Vocês perguntaram Aqui Desde o ensino fundamental A gente tem Hoje música Para bebês Mas também A terceira idade Nós temos agora A perspectiva da quarta idade Da geração centenária Eles podem usufruir E dar música Como ninguém Mas alguém Mas alguém precisa Fazer esse caminho Então qual a visão E acho que a professora Cássia Vai compartilhar Eu quando fui para a Alemanha Eu fui em uma turnê tocando Eu me surpreendi Com o nível de atenção deles Na nossa atividade E o nível de conhecimento Que eles tinham E eram profissionais Eram dentistas Engenheiros E todos entendiam de música Daí eu falo para os meus alunos O seguinte Qual porcentagem da população De Maringá Entende de música Assim Um pouco mais a fundo 10% Seriam Seriam uns 30 40 mil pessoas Com Não Você é muito otimista Professor Vamos colocar 5% Não é Mas Mas eu me deparei Em cidades na Alemanha Onde 90% Entendia de música Não é Eles gostam daquilo Aprofundaram seus conhecimentos E sabem apreciar a música Uma provocação E não seria um correspondente A um sertanejo universitário Sem preconceito Contra qualquer tipo de música Eles Debatem a música Eles apreciam Eles tem um mercado Para a música Então Olha o grande desafio Para os educadores musicais Do nosso país Nós estamos Talvez com 10% Vamos levar para 20% Para 40% Para 50% Para a população Que tem um conhecimento Mais aprofundado de música Pois é Fica uma Uma questão aí Né Em suspenso Para Os nossos ouvintes Refletirem Porque nós estamos chegando Ao final No programa O nosso tempo está Terminando E eu tinha pedido Ao professor Bernardo Para a gente terminar Aqui com a execução Na flauta Aproveitar Que o professor Que está aqui E flautista Para a gente terminar Com uma música Aqui executada por ele Na flauta Ao vivo Aqui no estúdio da UNFM Então quero agradecer Professora Cássia Mais uma vez Viu pela gentileza Eu é que agradeço Por esta aula Que todos nós tivemos Aqui de vocês Muito obrigada Professor Bernardo Muito obrigado também Viu É um prazer sempre Ouvi-los aqui A gente aprende muito E também os nossos ouvintes Creio que tenham aprendido Bastante hoje A respeito Desse tema Que é a música Muito obrigado Pela gentileza De participar do debate Só uma observação Sempre é difícil Escolher o que A gente toca Mas nós Nós temos Os três grandes Compositores Na história Da música ocidental E qual deles É o maior Então muitos Consideram Johann Sebastian Bach Porque ele Fez a base Quer dizer Ele atuou Como um grande Compositor Educador Ele foi um músico Muito completo Mozart Que os europeus Eles adoram E Beethoven Que construiu O edifício Todo Qual é o maior Como a flauta Toca melodias E eu aprendi Que o maior deles No campo Das melodias É o Mozart Então vai uma peça Do Mozart Para vocês apreciarem Oachelor O・・ O Może É o maior Do earbuds Ohelm É o maior O chocolate É o maior Do É O É Música Nossos agradecimentos mais uma vez A professora Cássia, ao professor Bernard Nossos convidados que brilhantemente falaram Aqui sobre o tema do programa de hoje, música Nossos agradecimentos também A nossa equipe de apoio, especialmente a você Que nos ouve, muito obrigado pela audiência Até a próxima edição do programa Ponto e Contraponto A UEM FM apresentou Ponto e Contraponto O debate de ideias Gerando reflexão crítica E cidadania O debate de ideias O debate de ideias Obrigado.